O que estou fazendo Só louco faria Em meu dia a dia Não dá pra entender Enchei o seu nome No meu quarto inteiro Até no banheiro Tenho a imagem sua Pra lembrar você Ainda era pouco Interpretando O meu papel de louco Tão apaixonado Saí pelas ruas Nas ruas, nas praças Em muros também Pichei o seu nome Com água e dor E se Deus quiser Você vai voltar E vai compreender Que foi por amor Mesmo que não venha Para os meus braços E prove com isso Que já me esqueceu Uma coisa eu sei Ficará provado Que em sua vida Sou apaixonado E ninguém no mundo Te ama o quanto eu Nas ruas, nas praças E muros também Pichei o seu nome Pichei o seu nome Com água e dor E se Deus quiser Você vai voltar E vai compreender Que foi por amor Desde que não venha Para os meus braços E prove com isso E prove com isso Que já me esqueceu Uma coisa eu sei Ficará provado Que em sua vida Sou apaixonado E ninguém no mundo Te ama o quanto eu Nas roupas de cama Do nosso aposento Ainda existe um pouco De acalento Pois sinto ainda O perfume seu E no calendário Marcado com X O dia e o mês Que muito me diz Pois marca a hora Do seu triste adeus E no guarda-roupa Se abro eu vejo O casaco verde Que ela deixou Que ela deixou Superbo parece Conversar comigo Querendo provar Que é meu amigo Pois somente ele Não me abandonou Casaco verde Perdi esperança Fiel companheiro Da minha agonia Você é apenas Pedaços de pano Porém a saudade Cruel Desengano Pois me lembra O corpo Que você Recubria Nas noites quentes Ou noites frias Para mim é sempre Noites de agonia Como um sonâmbulo Passo acordado Já virou rotina Não é mais surpresa Os vizinhos Verem as luzes Acesas Pois sabem Que estou Quase alucinado E nas madrugadas Já é meu costume Ir ao guarda-roupa Perto da janela E voltar pra cama Beijando o casaco Para adormecer Com ele Nos braços Sonhando Estar Dormindo Com ela Casaco verde Verde esperança Fiel companheiro Da minha agonia Você é apenas Pedaços de pano Porém a saudade Cruel Desengano Pois me lembra O corpo Que você Cobria Embora a distância Que nos separa Nossos corações Permanecem unidos Chorando Confessa Que sem mim Não dorme E nem imaginam Que tenho sofrido Já faz sete noites Que estou acordado Louco apaixonado Só penso em ti Por favor Venha morar Nesta casa Ou eu largo Tudo E vou morar aí Que louca paixão Que está me matando Com os olhos chorando Eu chamo seu nome Sem você Sem você Mulher Minha vida Não presta Deixa o que resta Desse pobre Homem Já faz sete noites Que estou acordado Louco apaixonado Só penso em ti Por favor Por favor Venha morar Nesta casa Nesta casa Não presta Não presta Não presta Deixa o que resta Deste pobre Homem Homem Levante Levante a cabeça Levante a cabeça Meu bem Sente aqui comigo Vamos conversar Qual a razão Da sua mudança Eu sempre te dei Amor e esperança Tenho mil motivos Pra te perguntar Por que me tratar Com tanta indiferença Com tanta indiferença Você mudou Da água pro vinho A maior tristeza De um homem casado É deitar na cama E olhar ao lado Ver sua mulher Fugir dos seus carinhos Me olhe de frente Quero ver seu rosto Levante a cabeça E fale comigo Que mal que te fiz Para merecer E você é o castigo Não vamos tapar O sol com a peneira Seu olhar me diz Que já não me quer De hoje em diante De tudo vai mudar E eu vou te chamar De minha ex-mulher Por que me tratar Com tanta indiferença Você mudou Da água pro vinho A maior tristeza De um homem casado É deitar na cama E olhar ao lado Ver sua mulher Fugir dos seus carinhos Me olhe de frente Quero ver seu rosto Levante a cabeça E fale comigo Que mal que te fiz Para merecer De você é o castigo Não vamos tapar O sol com a peneira Seu olhar me diz Que já não me quer De hoje em diante Tudo vai mudar E eu vou te chamar De minha ex-mulher Teu rosto O pessoal é Kunden Que você me deu Guardei o resto de perfume Que você deixou Guardei uma carta de amor Que você me escreveu Guardei as bonitas lembranças De quando você me amou A foto toda colorida e desinibida Que fez com tanto capricho pra me provocar O perfume que você usava Em seu lindo corpo Ficando ainda mais cheirosa pra me conquistar Pra mim não tem nenhum valor Se você foi embora Agora não tem outro jeito A não ser chorar A foto toda colorida E desinibida Que fez com tanto capricho pra me provocar O perfume que você usava Em seu lindo corpo Ficando ainda mais cheirosa pra me conquistar Pra mim não tem nenhum valor Se você foi embora Agora não tem outro jeito A não ser chorar Antes de perder você Eu não fumava Eu não fumava Antes de perder você Eu tinha paz Tinha alegria Antes de perder você Eu não chorava Eu não sofria Não sou mais Não sou mais como era antes Hoje bebo e sou fumante Sofro e choro noite e dia Se é que a bebida ameniza Paixão, amargura e respeito Então vou beber esta noite Pra arrancar este amor do meu peito Já estou acostumado Beber e chorar feito bobo Se hoje eu não te esquecer amor Amanhã bebo de novo Se é que a bebida ameniza Paixão, amargura e despeito Paixão, amargura e despeito Se é que a bebida ameniza Com este amor do meu peito Já estou acostumado Beber e chorar feito bobo Se hoje eu não te esquecer amor Amanhã bebo de novo Amargura e despeito Amargura e despeito Quando ela queria Eu sempre disse não Hoje que eu quero Ela não me quer Tô pagando caro Comprando e paixão Por ter machucado Tanto essa mulher Ela me amava Eu saia com outras Usava, pagava E mandava embora Como se elas fossem Copos de papel Que depois de um chope A gente joga fora Eu pensava Eu pensava que o dinheiro Fosse o primeiro Pra fazer feliz Vejo agora Em meu rosto Marcas de desgosto Grande cicatriz É... É preciso amar Para ser feliz Música Música Ela me amava Eu saia com outras Usava, pagava E mandava embora Como se elas fossem Copos de papel Que depois de um chope A gente joga fora Música Eu pensava que o dinheiro Fosse o primeiro Pra fazer feliz Vejo agora Em meu rosto Marcas de desgosto Grande cicatriz É... É... É preciso amar Para ser feliz Música 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 Eu tentei de tudo Acorrentei meus nervos Que estavam ferindo meus sentimentos Cego de amor Cego de amor Louco de ciúmes Seu amor me trouxe Grande tormento Eu tentei fugir Do ciúme maldito Que você provoca Por ser tão vulgar Chega de mentir E dizer que me ama Você é fingida Até mesmo na cama Eu não compreendo Seu jeito de amar Quando está dormindo Eu estou acordado Te vejo sonhando Chamar outro nome E nesse momento Acorda assustada Vira pro campo E não diz mais nada Eu tenho certeza Que tem outro homem Música 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 Vou fazer as malas Não tem outro jeito Resolver a nossa situação Qual que nasce torto Sempre morre torto E no seu caso Não tem solução Vou dizer agora Tudo que sinto Meu amor é grande Mas chegou ao fim Saiba que eu tenho Vergonha na cara A dor da paixão Sei que um dia sara Viver sem você É bem melhor É bem melhor pra mim Quando está dormindo Eu estou acordado Te vejo sonhando Chamar outro nome E nesse momento Acorda assustada Vira pro campo E não diz mais nada Eu tenho certeza Que tem outro homem Quero nesta noite Que tudo comece De onde parou Quero ouvir de novo Todas as palavras Que você falou Repita baixinho Frases de carinho Sob meus ouvidos Sem parar o beijo Tire seu vestido E deixe meu corpo Sentir seu calor Música Depois de despida Fiquei enlouquecido É tão sensual Se entrega inteira De toda maneira Sem preconceito Libera geral Me xinga Me adora Me corta de espora Como se tivesse Domando um pagão Me beija na cara Me arranha Me tara Me põe na cocheira Do seu coração Música Sou um puro sangue Eu sei que você Que você cavalca Quando bem quiser Tô sempre arriado Para ser montado Por você mulher Me use e abuse Pois sou seu bicho De estimação Pois o seu amor É minha razão É minha razão Me deixe fechado No seu coração Depois de despida Fiquei enlouquecida É tão sensual Se entrega inteira De toda maneira Sem preconceito Libera geral Me xinga Me adora Me corta de espora Como se tivesse Tomando um pagão Me beija na cara Me arranha Me tara Me põe na cocheira Do seu coração Música 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 O que anda acontecendo Com você meu bem Qual é a razão Desta mágoa Que traz escondida Música Você mudou completamente Nossa relação Música Música Nossas noites de amor Estão proibidas Música Você já não é mais A mesma Quando vai deitar Música Veste o seu roupão De banho Pra se proteger Música Finge estar muito cansada E vira pro canto Eu me esforço Pra esconder meu pranto E amanheço Sem amar você Música Há tempo eu venho notando Esse seu jeito estranho Se antes você nem ligava Pra esse seu roupão de banho Agora esconde seu corpo Nas horas que eu mais preciso Abra o jogo paixão Será que um outro Adão Entrou no meu paraíso Música Você já não é mais a mesma Quando vai deitar Música Veste o seu roupão De banho Pra se proteger Música Finge estar muito cansada E vira pro canto Eu me esforço Pra esconder meu pranto Que amanheço Sem amar você Música Há tempo eu venho notando Esse seu jeito estranho Se antes você nem ligava Pra esse seu roupão de banho Agora esconde seu corpo Nas horas que eu mais preciso Abra o jogo paixão Será que um outro Adão Entrou no meu paraíso Jesus Música 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 Música